Música Bem, estamos de volta com você hoje falando sobre este tema, neste momento, nesse momento de novo ano, novo tempo, novas oportunidades, falando sobre a grande corrida anual. É interessante esse tema, nesse momento, porque a Bíblia compara a vida cristã, a tua vida cristã, a minha vida com Deus, a uma grande corrida. E cada ano que passa, eu vou correndo uma etapa desta corrida, não é? A corrida, ela é vencida por etapas, né? Eu vou vencer essa etapa, mais uma etapa. E este ano de 2016, é uma nova etapa desta corrida da vida. E cada ano que passa, você está mais perto ao alvo, você chega mais perto ao alvo que é Jesus. Seja da vinda dele, ou até mesmo do momento que você vai ser levado através da morte, né? Porque a gente não está ficando cada dia mais novo. Cada dia que passa, nós estamos passando mais um ano, e nós vamos aproximando mais de estarmos com Jesus. Eu tenho aqui marcado três passagens, e nós vamos falar um pouco sobre essas três passagens. A primeira está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. A segunda está aqui em Filipenses 3, do versículo 13 ao versículo 14. Está bem aqui marcadinho. E o terceiro eu vou marcar agora, estou com o lápis aqui na mão. Eu gostaria que você também estivesse comigo aqui, em Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 2. Nós estaremos falando sobre esta grande corrida anual. Aqui nós podemos entender de algo que é importante para esse momento de nós estarmos vivendo este novo momento, estamos correndo, estamos participando desta corrida, desta nova etapa que nós chamamos 2016. Nós precisamos entender que há coisas que nós vamos precisar para esta corrida. Há atitudes, há qualificações necessárias para que nós venhamos vencer. Nós podemos entender que toda pessoa que está participando de uma corrida, todo desportista, a pessoa que pratica esporte, ela tem uma característica de coisas que ela pratica. A primeira delas chama-se disciplina. E se nós quisermos vencer esta corrida, esta etapa que nós estamos chamando deste novo ano, 2016, precisamos deste ingrediente imprescindível na nossa vida. Às vezes a gente não gosta muito dessa palavra disciplina, mas ela é tão necessária para a vitória de qualquer pessoa que vai correr. E nós estamos correndo. Estamos aqui, não é, nesta etapa, neste novo momento e precisamos dela. Eu vou dar um exemplo aqui. Toda pessoa que pratica esporte tem que comer adequadamente, saudavelmente, tem que dormir horários, cumprir aquele horário de sono para poder praticar o esporte. Tem que abrir mão de hábitos como fumo, a bebida. Tem que ter um bom alimento, bom sono, bons hábitos e muita disciplina nos seus horários de exercitar, de praticar aquele esporte. É interessante, né? Nós estamos falando isso porque, de uma certa forma, o Brasil estará vivendo este momento muito especial nas Olimpíadas. Agora, chegando este novo ano de 2016, e tantos atletas que você acha, ah, deve estar dormindo, ano novo, descansando. Eles estão ali, ó, trabalhando, praticando, exercitando. Eles estão se preparando. E isso requer disciplina. Veja o que diz esta passagem em 1 Coríntios, que ela vai nos ajudar muito a entender isso. 1 Coríntios, capítulo 9. E vamos ver, começar aqui com o versículo 24, que diz assim. Não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível, mas nós para alcançarmos a incorruptível. Estamos comparando aqui com um atleta, que está correndo para alcançar um prêmio, uma coroa. Assim como também eu, não sem meta, não sem alvo, não sem propósito. Eu assim luto também. Não como desferindo golpes no ar. Porque quem desfere golpes no ar, não tem uma meta, não tem um alvo. Está meio assim, sem alvo, sem nexo. Então ele está falando, eu também sigo uma meta. Não como pessoas que estão ali, dando golpes no nada, no ar. Mas, eu esmurro o meu corpo. Eu reduzo esse corpo à escravidão. Eu não sou escrava dele. Ele é meu escravo. Para que eu, tendo pregado a outros, aqui é o apóstolo Paulo falando isso. Eu tendo pregado, anunciado, abençoado, levado outros a Deus, não venha eu mesmo ser desqualificado. Eu diria que essa mensagem também aqui é para pessoas que pregam, para liderança, para líderes. Que fazem a obra, que estão pregando a outros, mas temos que entender que estamos levando outros ao céu. Nós temos que chegar lá também. Estamos procurando qualificar outros, ajudar outros a chegar, que nós também cheguemos e não sejamos desqualificados. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está colocando aqui, numa tônica, num exemplo, comparando um atleta que corre para receber um prêmio. Mas ele não corre de qualquer maneira. Ele se disciplina. E está falando, o meu corpo, o meu eu, não pode ser indisciplinado, fazer o que quer, querer o que quer, falar o que quer. Não, eu tenho que esmurrar, me disciplinar, para que aquelas pessoas que eu falo tanto de Jesus, elas cheguem lá, eu também que prego, falo, chegue também. É bem claro. É bem explícito. Não tem como a gente errar esta leitura. Mas falando de disciplina, este é um ingrediente tão importante para esta grande corrida anual. E nós estamos correndo uma etapa dela. Corremos uma etapa em 2015. Corremos uma etapa em 2014. 2013, 12, 11, 10 e assim por diante. Mas agora, nós não estamos olhando para trás. Estamos olhando para frente. Então, essa corrida, ela está sendo projetada, não é? Ninguém corre de costas. Estamos correndo para alcançar um prêmio. Estamos numa etapa chamada 2016. E nessa etapa desta corrida, chamada 2016, precisamos de ingredientes que venham nos ajudar a vencer. E o primeiro deles, sem ela, nós não vamos conseguir chegar longe. É a disciplina. Falamos do atleta que se disciplina no comer, no dormir, na maneira como ele se porta. Mas aqui nós temos que entender que a nossa disciplina, ela vai também de um lado interessante. A disciplina na nossa vida devocional, a nossa disciplina na nossa vida de oração, porque é uma disciplina, é um hábito. A oração, muitas vezes, não vem, assim, naquele desejo que você tem. Às vezes, você não tem vontade, muitas vezes, naquele momento de orar. Ou de ler a Bíblia. Mas o devocional é uma disciplina. Que você diz, este é o meu horário. Esta é a minha disciplina. Este é o meu tempo com Deus. Então, é uma disciplina. A nossa disciplina no nosso devocional, disciplina na nossa mente, naquilo que nós pensamos. Muitas vezes você pensa, não, mas essa disciplina é só naquilo que eu vou vestir, comer, fazer. Mas ela envolve também o que você pensa. Disciplinar a tua mente e eu disciplinar a minha mente para aquilo que eu vou deixar entrar na minha mente. Eu posso disciplinar e dizer, isso eu não vou pensar. Isso eu não vou deixar dominar a minha mente. Então, é uma disciplina. Disciplina naquilo que nós fazemos na nossa vida devocional. Disciplina naquilo que nós pensamos. Disciplina naquilo que nós falamos. Muitas vezes a gente fala coisa que não devia falar e que fere pessoas. É uma disciplina também vigiar o que a nossa boca vai falar. Muitas pessoas têm tido transtornos no ano que se passou, o de 2015, justamente por aquilo que saiu da boca delas. Não vigiaram o que falaram. E aquela palavra trouxe transtorno familiar, transtorno de relacionamentos, transtorno em situações que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos tido disciplina naquilo que falamos. Então, é muito importante. Eu estou aqui não para pregar para você, porque a primeira pessoa que deve ouvir essa palavra sou eu. Quem precisa de disciplina sou eu. Disciplina no meu momento devocional, disciplina naquilo que eu falo, naquilo que eu permito entrar na minha mente. Aqui também está escrito aqui no meu esboço aqui, disciplina moral. Daquilo que eu vou pensar, agir, se há algo que vai denegrir, ferir, machucar, especialmente o meu caminhar com Deus. Então, nessa grande corrida anual, nós estamos em uma etapa, uma nova etapa. Este novo ano é uma nova etapa desta corrida. Precisamos ter disciplina. Vamos orar e pedir ao Espírito Santo para nos ajudar. A Bíblia diz em Filipenses 2, se eu não me engano, versículo 12, 13, que o Senhor nos ajuda tanto no querer como no efetuar. Mas eu quero ser disciplinado. Ele vai te ajudar a querer. E além de te ajudar no querer, no fazer, no ser disciplinado. Agora, Ele não vai ser disciplinado por você. Ele vai fazer por você. Ele vai te ajudar. E você pode orar. E pedir, Deus, me ajude na disciplina do meu tempo, na disciplina dos meus valores, na disciplina da vida de oração, no meu devocional, na disciplina daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, das coisas que são tão importantes na minha vida. Precisamos entender a importância do autocontrole, do domínio próprio, da temperança. E não só desses três, desses dois frutos, frutos, mas de todos os frutos do Espírito Santo sendo atuantes na nossa vida, durante esta corrida anual. A segunda coisa que nós precisamos, além da disciplina, se você leu comigo essa passagem, você pôde entendê-la. De 1 Coríntios 9. E se eu fosse você, eu anotaria essa passagem. Para depois que você tivesse um momento devocional, você lê-se ela. São três passagens que vão falar para nós sobre esta corrida anual. E como você pode vencê-la. Essa etapa. Você pode vencer com disciplina. 1 Coríntios 9, versículo 24 ao versículo 29. O segundo ingrediente que nós podemos ter nesta grande corrida anual, é direção. Não adianta nada você correr, como diz o apóstolo Paulo. Não adianta nada ficar esbofeteando no ar, sem alvo. Não, não é assim que ele vai vencer. E às vezes a gente também corre, 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 mas temos que ter um alvo. Uma direção. Algo específico. Algo que nos norteia, que nos, sabe, pelo qual nós estamos correndo. um alvo, um prêmio. E aqui é muito importante esta direção. E tem um pensamento aqui que eu quero compartilhar com você, que está agora, você pode abrir, eu vou abrir um pouquinho mais para frente, sair de 1 Coríntios, capítulo 9, e ir comigo em Filipenses, capítulo 3. Isso é tão importante. Por quê? Porque tem pessoas que não vão poder vencer essa corrida porque elas estão olhando para trás, na direção errada. Eu não posso vencer os desafios de 2016 se a minha mente está lá numa mágoa, num problema, numa dor, numa dificuldade não resolvida de 2015, 2014, 2013, lá de 98, lá de 78, lá do passado. Você nunca vai vencer uma corrida se você está na direção errada, olhando para trás. Ninguém corre para trás. Nós temos que corremos para a frente. Então precisamos de direção. E a Bíblia fala aqui que nós não vamos vencer olhando para trás. A Bíblia fala esquecendo-se das coisas que para trás ficam. A Bíblia está bem clara aqui. Não tem como a gente querer interpretar, explicar, porque está bem claro. Vou ler para você. Está em Filipenses, capítulo 3, e começa-se aqui no versículo 12, onde o próprio apóstolo Paulo também diz, não que o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu estou indo para a frente, vou conquistar. Irmãos, quanto a mim, não ajugo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E vou avançando para as que adiante de mim estão. ele está dizendo, eu vou alcançar muitas coisas nessa corrida, mas para eu chegar lá, eu tenho que desvencilhar do meu passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Muitas pessoas nesse ano de 2016 vão ter dificuldade de correr essa corrida, porque eles estão ali ainda com peso, carregando ali coisas que estão impedindo, porque estão com a memória, com o coração, com o afeto, com as emoções no passado. Nós não venceremos olhando para o passado. Nós vamos vencer olhando para Jesus. O que foi, já foi. O passado, essa palavra está no passado. ele não tem esse poder de te afetar, mas se você der a ele esse poder, ele vai. Vai roubar tua paz, vai roubar tua segurança, vai roubar teu bem-estar, vai roubar a tua força para você prosseguir. E Jesus fala claramente aqui, porque o apóstolo Paulo era um homem de Deus, e a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. gostar de uma coisa? O passado está no passado, vou esquecer, acabou, eu vou correr para o alvo, para a frente, para Jesus. É isso que Deus quer para você. Disciplina, direção. Olhar para Deus, e não para as tuas mágoas, e não para as coisas erradas, e não para aquilo que não deu certo, e não para aquilo que falhou, e para as coisas que foram erradas, e que te feriram, que te magoaram, e que não deram de uma maneira como você queria que desce. Deus está falando, ei, esquecendo-se das coisas que para trás ficam. Você está correndo uma nova etapa, e para correr essa nova etapa, precisa de disciplina e de direção, direção certa, para a frente. E vou dizer algo para você, a tua mente determina muitas coisas. Você pode estar andando com os teus pés, mas se a tua mente está lá no passado, você não alcançará e vencerá essa nova etapa. Por isso o apóstolo Paulo fala com tanta propriedade, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu vou avançando para as que diante de mim estão. O que está diante de você? Um novo ano, um novo tempo, para você alcançar, para você vencer, para você correr, para você fazer novo aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos. E hoje o Espírito Santo está falando com pessoas e dizendo direção, não é para trás, é para frente que eu quero que você corra. Sabe, eis que tudo se faz novo, diz o Senhor. Passado, o Senhor fala, ele joga no mar do esquecimento. Ele quer que você olhe agora para frente, com esse propósito tão tremendo, amém? Deixando para trás as coisas do passado, as dores do passado, as feridas do passado, os pensamentos, e você vai alcançar as coisas que Deus tem para você alcançar. Nós vamos voltar no próximo bloco, falando um pouco mais sobre isso, de outras coisas que você pode fazer também com essa questão da direção que Deus está te dando. A direção certa, olhando para frente, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo, mas nós vamos voltar daqui a pouco mais com você, tá bom? Falando sobre este assunto, não saia daí, daqui a pouco mais nós voltamos. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus para mim.